A operação está sendo realizada em Minas e em outros estados a fim de combater vários crimes nas rodovias. Combater e preverir principalmente roubo de cargas, roubo de veículos, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e trabalhar de forma integrada com outros órgãos, vários órgãos de segurança estão alinhados e em atuação neste momento. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o roubo de cargas é um dos crimes cometidos nessa época do ano. O roubo de carga é preocupante porque geralmente ele causa um prejuízo muito grande às vítimas e nesse momento em especial que nós temos o início da safra do café, que é uma produção forte, principalmente aqui no sul de Minas, há o risco de ocorrer também o aumento das investidas criminosas contra esse produto. Para caminhoneiros as ações trazem mais segurança. Eu ainda não fui assaltado, mas tem muitos colegas meus que já foram assaltados, já roubaram carga, inclusive levam caminhão e tudo. É muito importante isso aí, né? A gente está na estrada, para lá, para cá, não tem hora para acontecer as coisas, né? Então, tendo mais vezes dessas, se Deus me livre guarde acontecer algum furto de caminhão, de carga, a gente já sabe que está com mais segurança, né?